E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje nós temos um super, ultra, incrível, mega, um box. Então vamos lá, galera. Olha essa caixa maravilhosa da Panini gigantesca aqui. Tem praticamente dois mil reais de mangá aqui. Então simbora, sem perda de tempo, bora pra vinheta. Esse vídeo é um oferecimento de Gibi Maníacos. Confira nosso catálogo para ofertas e promoções. Simbora, galera. Não vamos perder tempo porque é muita coisa. Novidades, raridades, lançamentos, está tudo chegando aqui. Novidades da editora Panini aqui pra você. Então vem comigo, sem perda de tempo, vamos rapidão aqui. Porque quando é coisa demais, eu não quero que esse vídeo fique extenso. Eu quero que esse vídeo fique objetivo. Pra quem não sabe, nós compramos de lojas especializadas, editoras, parceiros, distribuidores e de você que quer desfazer da sua coleção, manda mensagem que nós podemos entrar em um acordo aí, comprar um pedacinho da sua coleção pra que você possa usar esse dinheiro pra investir em novos mangás e títulos que você talvez queira mais, beleza? Galera, essa caixa aqui tem muito lançamento, muita coisa legal, tem muito conteúdo que vai sair aqui no nosso canal do YouTube. Então fica ligado porque eu sei que você vai curtir. Uma boa parte dessa caixa já é encomenda porque nós temos vários, vários clientes que já pegam com nós mensalmente, né? Ou semanalmente, depende do fluxo de compra de cada cliente, tá? Então, se quer fazer parte disso, nós temos um grupo de WhatsApp fantástico, um bate-papo legal. E sempre eu tô fazendo promoções e sorteios. Os sorteios lá são bem legais. Então, entra aí, os links estão na descrição. Temos também, né, o Instagram, arroba de Bimania GV e estamos aqui. Nosso catálogo, não podemos faltar, a grande parte do que tá aqui vai pro catálogo, tá bom? Ah, gibmania.cate.site. Entra lá no nosso catálogo, você vai curtir demais. Temos desde novos usados, bastante coisa. Ou seja, você vai poder mandar mensagem direto para mim, ok? Então, vamos lá, galera. Ho, ho, ho! Paninho e muita coisa chegando. Então, vamos lá sem perda de tempo, hein? Não quero perder tempo, não. É coisa demais. Então, tá aqui, ó. Os Livros da Magia no Universo de Sandman. Dá uma olhadinha, galera. Lacradinho chegando aí pra você. Mais uma HQ, né? Não trabalhamos só com mangás, tá, pessoal? Mangás, HQs, bem legal. Tá aqui, ó. X-Men volume 15. Olha só essa edição grossona, lançamentaço aí da editora Panini. Quem não coleciona ainda tá perdendo tempo porque é muito legal. Mais um volume de X-Men. Agora o 14, né? Olha só. Temos clientes pegando também, tá? Algumas mensalmente edições da Marvel, da DC e mangás, né? Panini é a editora que nós mais compramos hoje. E é claro, a editora que mais publica no Brasil e é uma das maiores, né? Então, vamos lá. Galera, capa dura, edição especial, reimpressão, guerra civil, essenciais, né? Tá saindo essa série agora. Vamos dar uma olhada aqui em destaque. Tudo capa dura, assim, ó. Trazendo o que é essencial do universo Marvel e DC que você tem que ter. Então tá aqui essa edição guerra civil, tá bom? Quem quiser alguma edição igual a essa ou outras que estão saindo, manda mensagem pra nós. Galera, olha que edição grossa, bem legal. Miles Morales. Esse aqui, ó, tá? Muito massa. Com grandes poderes. Olha aí que, galera, que capa linda. Capitão América e o nosso Homem-Aranha, Miles Morales. É super grossa, tá, pessoal? Curti demais. R$ 34,90? Galera, não é por nada não, mas tá barato. Pra grossura e a qualidade dessa edição, tá barato, tá barato. Então vamos lá. Mais um volume aí de X-Men. Agora o volume 13. Olha como é que essa arte do X-Men nova tá lindaça. Olha que volverinho louco. Tô curtindo demais, galera. Tô curtindo demais. Lacradinho aí direto da editora Panini. Mais um volume, né? Agora, ó, Game Verso. Olha a Cidade em Guerra. Que Homem-Aranha doido, galera. Que Homem-Aranha doido. Não tô a par dessa saga de como é que tá essa história. Que massa. Mas eu sei que eu tenho alguns clientes pegando e diz que tá. De arrepiar. Tô até curioso, mas eu não estou ainda a par dessa saga. Galera, mais alguns volumes de Naruto Gold sempre chegando aí pra nós aqui na Gibi Mania. Porque é sucesso de venda e agora teve a reimpressão. Naruto Gold, esse aqui é o volume 9. Dá uma olhada aí, ó. Volume 9. Vamos mais rápido, né, pessoal? Se não se mega um bom, você vai ficar muito grande. Naruto Gold, número 10. Olha que linda. Olha que linda. Curti demais. Naruto Gold, 71, galera. Penúltimo volume de Naruto. Acaba no 72. Olha aí os nossos três personagens principais. Já na última, no finalzinho da grande guerra. Nossa, Naruto é incrível, né, galera? Então vamos lá. Naruto Gold 8. Galera, quem não pegou Naruto Gold ou nem nada de Naruto, a hora é agora. Tem muita coisa de Naruto chegando. Naruto 7. E teve a reimpressão, né, pessoal? Então, corre lá ou manda mensagem pra nós. Links aqui na descrição que nós vamos fazer pedidos de vários volumes pra vocês. Naruto Gold, número 6. Olha que legal. Qualidade do Naruto Gold, tá muito legal, tá, pessoal? E vamos lá. Já tô sentindo aqui. Já chegou na Origem Bimania, mas tá de volta, né? Esgotou praticamente no dia que chegou. Jujutsu Kaisen, número 5. Tá chegando novamente aí mais alguns volumes. Para aqueles clientes que querem pegar. Demon Slayer, record de venda. Já estamos no 15, o 16 deve tá pra chegar a qualquer hora. Volume 15 aí, ó. Esse aqui é o volume 6. Muita gente ainda tá pegando Demon Slayer. Quem assiste a animação da Netflix, dublado, legendado, não importa. Fica apaixonado. Demon Slayer tá lindo, né, pessoal? E saiu o filme agora. Poxa, que legal. Galera, super lançamento. Olha só. Spy Family, número 5. Vários clientes já estão esperando. É um dos mangás que talvez foi uma das maiores surpresas do ano de 2021. Spy Family, mais um volume aí do número 5. Que legal esse mangá, tá, pessoal? Eu li alguns volumes. Tô apaixonado. Ação, aventura, comédia, tudo misturado em uma edição só. Ele é o sucesso do momento. E se não me engano, foi anunciado o anime. Foi anunciado o anime. Já tem gente esperando. Olha aí, mais um volume 5. Olha aí, galera. Tá chegando bastante coisa. Mais um volume 5, claro. É bom. Tem muita gente pegando. Tem que chegar, né? Galera, mais um super lançamento chegando na GB Mania. Vai ter vídeo? Será? Talvez. Vamos ver. Se vocês quiserem, deixa aí na descrição. Quero vídeo de Goblin Slayer Vol. 3. Sucesso de venda também. É um mangá que já é um pouco mais violento. Mas é uma história bem específica. Nem todas as pessoas gostam desse tipo, né? Claro, tem gosto para tudo. Mas quem gosta, tá curtinho demais. Olha aí. Goblins Lê 3 novamente. Goblins Lê 3 novamente. Goblins Lê 3 novamente. Chegou vários volumes aí. Porque também é recorde de venda. Vou até mostrar aqui pra vocês. Chegou 5. Aqui de cara já tem 5 volumes de Goblins Lê 3, tá? Chegando aí pra vocês. Bem legal. Curti demais. Deixa eu já colocar aqui. Segura essa aba aqui. Muito top. Galera, tá de volta aqui na GB Mania. Jujutsu 2. Jujutsu, pessoal, depois do anime, teve um estrondo de venda que muita gente começou. Quero mangá, quero mangá, quero mangá. Esgotou rapidinho e tava de volta aí. Jujutsu 2, um volume pra vocês. One Piece, galera, ó. Esse aqui é difícil você achar no catálogo. Chega, vende, chega, vende, chega, vende. É One Piece, né, gente? Eu não vou fazer comentário. Eu sou ultra mega fã da franquia. Então, sem comentários. Gigante! Quem acompanha nossos Mega Unboxes sabe que sempre tá chegando alguns volumes. Esse aqui é o volume 4. Também tô devendo review aqui no canal, mas vai aparecer sim. Pode deixar. Gigante primeiro 4. Mais um volume de One Piece. Agora o 47. Olha aí que legal. O Mori aqui, ó. Na capa. Mais um volume de One Piece 44. Olha aqui, galera. One Piece 44. Galera, tem muita coisa chegando. Muita coisa chegando aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Ho, ho, ho! Jojo Bizarre Adventure. Olha que legal. Esse aqui é o volume 1, galera. Da parte 1. Quem não conhece nada de Jojo, tá na hora de começar. E é por aqui. Tá chegando 1 e mais um volume de Jojo. Olha que legal. Mais um volume de Jojo. Muito massa aí, pessoal. Muito massa. Então, galera. É o seguinte. Esse vídeo já tá batendo 10 minutos. Eu acho que eu vou dividir em duas partes. Beleza? Então, vamos encerrar por aqui. E amanhã, não é? É amanhã mesmo. No mesmo horário que saiu esse vídeo. Em torno de meio dia. Pode ir lá no nosso Instagram. Ou clique no sininho que vai receber a sua notificação. Pra você ver que tem lançamento aqui. Coisa fantástica chegando. Então, muito obrigado. Curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. E, simbora, volta pra parte 2. Valeu! E, simbora, volta pra parte 2.